Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe meus amigos, hoje eu trago para vocês um ball, que eu já gravei um recentemente igual, tá? só muda a cor do mostrador, então vou ser bem ligeirinho com esse vídeo aqui já tenho todas as especificações, vai ser mais para a gente conseguir ver melhor este aqui com o mostrador azul já gravei com o mostrador preto e já gravei vários outros balls então vai estar aparecendo algum aqui para você, está como indicação de vídeo, vale a pena também assistir lembrando que eu tenho a playlist da marca, que os mais aficionados, vale a pena assistir todos eles e rapidinho, antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado de coração ao assistir o vídeo, não deixe de participar do quiz, concorrer a prêmios, suas regras do quiz estão na descrição vamos então rapidinho só ao unboxing aqui embaixo, pessoal, vem a documentação do ball, cartãozinho, tudo bonitinho esse estojo aqui no estilo gaveta vou deixar aqui ao lado só organizar os ponteiros e vamos lá então, pessoal, rapidinho darmos uma olhada geral aqui inicial na peça e pessoal, já aviso que este relógio também está disponível, está a pronta entrega pelo menos no momento da gravação desse vídeo, tá? então relógio a pronta entrega e para envio imediato relógio, não está no portfólio da Vojoo Relógios, esta maravilha da ball, né? dessa grande marca aí então vamos lá meus amigos, jogo rápido esse aqui é o Ball Engineer Master 2 Voyager Relógio Automático código alfanumérico grande consta logo no título do vídeo, bem como na descrição iniciamos pela pulseira está linda a pulseira de couro marrom com couro branco com costura branca, perdão, couro marrom com costura branca linda a pulseira pessoal, o relógio todo plastificado todo o fecho, né? que é até diferente um pouco o formato do fecho da ball fecho o fivelo assinado de aço no oxidável, lindíssimo parte interna aqui da pulseira, ó assinada a ball couro legítimo pulseira no estilo quick release então basta puxar o pininho muito fácil o manuseio, muito fácil a troca só o tamanho, né pessoal? como indica aqui, que não é tão usual mas hoje em dia é fácil encontrar qualquer tamanho tá? 21 milímetros aqui, ó, aqui assinado aqui dentro a ball official standard então 21 milímetros de largura 21 milímetros de encaixe partimos para a caixa este relógio possui 40 milímetros de caixa sem a coroa e 43,5 com a coroa possui 46,5 lug to lug e 12,9 milímetros de espessura caixa toda de aço inoxidável predominantemente, né? de aço escovado coroa assinada, né? RR da ball aqui o outro lado, pessoal ó, o botãozinho que inclusive é através desse botão, tá pessoal? aqui você faz a mudança desse segundo mostrador aqui desse submostrador que faz essa marcação GMT, tá? então é através dele isso aqui, pessoal qualquer caneta, tá? pontazinha de caneta ou um palha de dente você consegue modificar e não danifica então, dando continuidade mostrador na cor azul o outro que eu gravei era na cor preta, tá? então, se vocês quiserem fazer essa comparação ver qual gosta mais vale a pena assistir esse aqui é um azul mais metálico o outro era um preto um pouco mais fosco aquele preto mais opaco mesmo, né? esse aqui é um azul mais metálico ó, lindíssimo, né? o mostrador dele esse mostrador azul com números arábicos esses dois submostradores que aqui o de baixo, pessoal Power Reserve ele marca o reserva, né? de reserva de marcha indicador de reserva de marcha inclusive, deixa eu só manusear aqui pra vocês verem, né? vou dar corda nele ó, dando corda vocês vão ver que o ponteiro vai subindo eu tava no vermelho agora já tá no cinza mais escuro ali aí vocês tão vendo que o ponteiro ali da reserva de marcha está subindo, né? conforme eu dou corda e pessoal, acho que no outro vídeo, tá? eu mostrei eu apertando o botão fazendo a mudança do horário aqui então, se quiser assistir o funcionamento corre e assiste o outro vídeo lá, beleza? então aqui, ó é um submostrador que marca o segundo horário GMT tá? é bem interessante esse tipo de marcação não é tão usual normalmente a gente vê um outro ponteiro grande aqui então aqui, ó você já consegue ver é uma outra marcação de horário ele também possui marcador de data na posição das 3 horas é um relógio resistente ah, deixa eu ver 100 metros de profundidade e ele possui a coroa rosqueada e trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um Swiss Made Ball Calibre RR1302 de 26 joias 26 zubis 342 horas de reserva de marcha a iluminação dele é... possui tritium tritium e também superluminovo tá? é iluminação dupla vamos dar uma olhada aqui no caseback mesmo com plástico só dá pra ver bem ó, né? máquina toda assinada aparente bem bonito e pessoal também trata-se de uma edição limitada tá? de mil peças apenas menos vai essa aqui é 424 então edição limitada de mil peças apenas tá? vamos ver agora como ele fica no escuro dois segundos e já volto pessoal os números né? os algarismos arábicos eles são todos por superluminova tá? então ele precisa de uma iluminação indireta já os ponteiros e esses acho que os tracinhos também ali no mostrador eles são todos com tritium então os ponteiros não precisam de iluminação e como vemos todos eles iluminados né? ó, ponteiro de horas minutos e segundos iluminados agora joguei uma iluminação indireta aqui lateral ótimo pessoal isso que eu falo olha um baita esse ball aqui é um baita relógio relógio que com duas complicações né? reserva de marcha quer dizer até três porque tem data três complicações data reserva de marcha e GMT excepcional três complicações numa peça e complicações muito úteis então vamos ver agora como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio e se vocês assistirem os dois pessoal esse aqui e o preto deixe nos comentários qual você prefere o preto o azul assiste o dois os dois e deixe aí nos comentários é páreo duro vou falar que é difícil escolher porque ambos são lindíssimos aproximar aqui rapidão e é isso aí meus amigos espero que tenham gostado lembrando que o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom youtube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja usem seus relógios sem moderação com muita saúde um grande abraço a todos os amantes da lojoaria e fiquem com Deus e fiquem com Deus sim e fiquem com Deus